Aqui é o professor e consultor Leomar Aragão, cuja formação em gestão empresarial e em gestão em meio ambiente do trabalho. Eu quero dar continuidade aos vídeos que estão sendo montados para você, trabalhador, e para você, empregador, onde nós vamos falar dos tipos de contrato de trabalho. De acordo com a legislação atual, especialmente após as alterações da CLT Brasil 2017, existem diversos tipos de contrato que podem ser celebrados entre empregado e empregador, todos eles mantendo a relação de empregado e entre as partes explicaremos a seguir as mais relevantes. Contrato de experiência, de acordo com a CLT, está no item 1.1.1, onde consiste no acordo liberal firmado entre empregado e empregador, cujo prazo máximo de duração limita-se a 90 dias. Lembrando, você, profissional que está sendo contratado dentro de um contrato de trabalho, você tem que perceber que você vai passar por um momento de experiência e avaliação. Você precisa entender que você precisa dar resultado dentro daquilo que foi proposto, ou dentro daquilo que foi passado para a empresa através do seu currículo, através daquilo que foi conversado com o RH, ou com a pessoa direta que fez ali a sua contratação e que é responsável pela sua avaliação. Então, esse contrato de experiência, ele pode ser renovado uma única vez, dentro desse período máximo, por 45 dias renováveis, por mais 45 dias, 30 dias renováveis, por mais 60 dias renováveis, por mais 30 dias e assim por diante. Nele, as partes, reciprocamente, podem avaliar se tem interesse efetivamente na manutenção do contrato. Tem que ver essa avaliação, tem que ter essa avaliação. Se vale a pena você continuar ou não, talvez você também tenha o seu direito, você tem o direito de falar, eu não quero mais continuar esse contrato, porque eu não gostei do perfil da empresa em relação às minhas atividades profissionais. O empregador também tem o direito de falar para você, nós vamos terminar aqui o contrato, porque você não enquadra dentro do perfil que nós desejamos, ou seja, você não está enquadrando dentro daquele perfil a qual nós conversamos, a qual você foi avaliado. O empregado pode avaliar se as condições de trabalho lhe são favoráveis, em caso não sejam, pode decidir pela sua não manutenção ao final do contrato, igual falei anteriormente. Isso precisa ser avaliado entre ambas as partes. E o empregador pode verificar a capacidade de trabalho do empregado e a sua adequação aos padrões da empresa. Se entender que não são satisfatórias, da mesma forma, ao final do período fixado, pode decidir pela manutenção do contrato. Isso é muito explícito entre ambas as partes. Precisa ter um acordo entre ambas as partes e satisfação naquilo que está fazendo. Por se tratar de modalidade especial de contrato de trabalho, não é possível de contratação tácita, ou seja, deve ser sempre por escrito, nada por conversa jogada fora. Não existe um contrato que não seja formal. Ele precisa ser digitalizado, ele precisa ser escrito, ele precisa ser lido, ser falado, ele precisa ser entendido dentro da sua contratação. Então, o RH, consequentemente, vai explicar dentro daquele contrato, qual será as modalidades e qual será os seus deveres e direitos dentro daquilo que está sendo assinado e escrito para você poder ter um entendimento do contrato. Caso não seja, pode-se incorrer na sua mão aceitação como contrato de experiência, sendo reputado como contrato de trabalho por prazo indeterminado e que gera diferenças novos valores devido no caso de rescisão. Já no contrato por prazo indeterminado, pode ter sua rescisão antecipada, sendo que, nesse caso, aplica-se a disposição do artigo 479 ou 480 da CLT Brasil 1943, a depender de quem tenha sido a iniciativa para o termo do contrato de trabalho, se é um empregador ou empregado. Essa decisão fica definida entre ambas as partes. Já falei sobre isso, se você, talvez, entrou em uma empresa que não enquadra o seu perfil, não tem nada a ver com aquilo que você queria, você, automaticamente, vai pedir para que você seja desligado até mesmo dentro desse período desse contrato de experiência. Ou seja, haverá uma conversa entre ambas as partes. Da mesma forma, o empregador também tem esse direito de poder falar para você que não está satisfeito com seu retorno. Respeitadas as regras legalmente estabelecidas, como dito anteriormente, ou seja, celebrado por escrito, observado o prazo máximo total de 90 dias e com apenas uma renovação, caso entenda pelo encerramento desse contrato de experiência. Por qualquer parte, será devidamente o pagamento do saldo de salário do 10º salário proporcional, das férias proporcionais, acrescida um terço e que haverá direito do FGTS, não sendo devido o pagamento de aviso prévio, nem da multa do FGTS. Contudo, não seja encerrado em sua data final. Esse contrato de experiência prorroga-se automaticamente, passando a vigorar com o contrato por prazo indeterminado. Caso isso são mantidas, todas as condições estabelecidas nele, isto é, as demais cráusulas permanecem inalteradas, exceto a relativa ao prazo de vigência. É importante destacar que se o contrato for celebrado por 90 dias, ainda que haja previsão de prorrogação, ele só será válido para fins de manutenção de caráter experimental do contrato. Se feita por escrito, ou seja, deverá ser preenchido e assinado o termo de prorrogação do contrato de experiência. Isso precisa acontecer, porque senão não terá validade. A empresa, consequentemente, arcará com essa situação. Caso contrário, ele será considerado como contrato por prazo indeterminado, desde que o vencimento do primeiro prazo estabelecido e, em caso de rescisão, após essa data, serão devidos os pagamentos de aviso prévio e da multa de FGTS. No caso da celebração de contrato de experiência, como regra, qualquer instabilidade ao empregado não é garantido, seja por acidente de trabalho, por eleição para exercício do cargo dirigente sindical ou de representante de comissão interna de prevenção de acidente, que é a CIPRO, hoje é comissão interna de prevenção de acidente e assédio, ou por outras circunstâncias geradoras de estabilidade a qual o empregador não tenha dado causa. A exceção a essa regra diz respeito à estabilidade da gestante, simulada aí no número 244 do Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST, Brasil, 2012, que reconhece o direito e estabilidade ainda no caso de encerramento do contrato pelo advento do termo final do contrato de experiência. Contrato de trabalho vale importante destacar que é possível a celebração do contrato de experiência, mas ela não é obrigatória de modo que pode ser celebrado desde que um simples contrato de trabalho, esse contrato de trabalho tem as mesmas naturezas e características do contrato de experiência. A exceção do prazo de validade, assim, se celebrado o contrato de trabalho, ele vigora por prazo indeterminado e para a sua rescisão deve ser observada a regra geral de concessão de aviso prévio, trabalhado ou indenizado. então nós falamos aqui do contrato de trabalho dentro da sua afirmação diante da experiência e pós-experiência. Esse contrato de trabalho vai depender muito da sua desenvoltura voltado a esses preceitos. Nós falaremos nos próximos vídeos do contrato de aprendizagem. Esse contrato de aprendizagem é individual e tem como objetivo oferecer instrução compatível com o ofício para o empregado. Com isso, a empresa se beneficia com o resultado e obtém com essa formação do trabalhador o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por paz determinado e que o empregador se compromete a segurar o maior de 14 para menor de 24 anos. Inscrito no programa de aprendizagem e formação técnica profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral, psicológico e o aprendiz a executar com zelo a diligência e as tarefas necessárias para essa formação. Então, nós vamos falar no próximo vídeo sobre o contrato de aprendizagem. Espero que você tenha tido o entendimento voltado ao contrato de experiência em seu contrato definitivo. O meu maior objetivo é poder falar para você e poder dizer para você quais são os seus direitos e principalmente quais são os seus deveres dentro de um contrato de trabalho. Sucesso que você tenha um bom entendimento e bons estudos. Abraço.